Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que a Sinha Moça vestida de Irmã do Quilombo vai à Fazenda do Barão e leva um tiro. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir a novela Sinha Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Sinha Moça, Rodolfo, Ricardo, Rafael, Bentinho e Justo vão à Fazenda do Barão para soltar os escravos. Todos estão vestidos de Irmão do Quilombo e eles chegam na senzala, mas os escravos não querem ir embora da Fazenda do Barão. Sinha Moça tenta convencer eles a irem embora, mas não adianta. Rodolfo diz que é melhor a Sinha Moça ir embora, porque está perigoso. Nisso, o Bruno ouve o barulho e começa a atirar. Rodolfo manda a Sinha Moça ir embora com segurança. Sinha Moça, ao invés de ir embora, vai em frente à casa do barão para buscar a Bá. E o barão, assim que ouve os tiros, pega a arma, sai correndo para o lado de fora da casa e diz Agora eu te pego! E nisso, o barão vê uma pessoa vestida de Irmão do Quilombo ali a cavalo em frente à casa. O barão pega e atira e acerta. E assim a moça cai desacordada, baleada. E o barão corre em direção a ela e diz Eu peguei! Eu peguei o Irmão do Quilombo! Eu peguei! O barão se aproxima e vai para atirar novamente. Pensando ser o Rodolfo, nisso a Sinha Moça que está abalhada, muito fraca, fala baixinho Rodolfo. O barão reconhece a voz da Sinha Moça e se desespera. O barão, assim que tira a máscara da Sinha Moça. E se dá por conta que atirou na Sinha Moça, o barão dá um grito. Ele se desespera, acreditando que matou a Sinha Moça. E o Bentinho e o Justo vêm de longe e acham que o barão matou a Sinha Moça. O barão pega a Sinha Moça no colo e a leva para dentro da casa. Cândida e Bás se desesperam. O barão está desesperado, achando que matou a Sinha Moça. Todos ficam chocados. E o Rodolfo, o Rafael e o Ricardo, que estavam do outro lado da fazenda, fugindo do Bruno que estava atirando neles, nem imaginam o que aconteceu. Eles vão até o esconderijo e o Rodolfo se desespera ao chegar lá. E a Sinha Moça não está lá, sendo que era para a Sinha Moça já estar lá, o esperando. Nisso, o Bentinho e Justo chegam e dizem para o Rodolfo que o barão atirou na Sinha Moça. O Rodolfo fica desesperado, enquanto Cândida, desesperada, chama o médico para cuidar da Sinha Moça, que não está nada bem. E o barão está muito nervoso, achando que ele matou a Sinha Moça. E esse foi o vídeo do dia em que o barão atira na Sinha Moça que estava vestida de irmã do Quilombo. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários com seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com seu personagem favorito. Obrigada e fiquem com seu personagem favorito.